Bom dia a todos, aqui quem está falando é o Tenente Corrêa, eu sou delegado do Serviço Militar da Guarnição de Marabá e o nosso bate-papo de hoje vai ser uma situação recorrente sobre arrimo de família. Então, todo arrimo de família é dispensado do Serviço Militar. Primeiramente, vamos entender o que é ser arrimo de família. Pessoa que garante os meios de subsistências a uma família. Então, se você é responsável pelo sustento familiar, seja de filho, de esposa, de pai ou de mãe, você é um arrimo de família e você está dispensado do Serviço Militar. Aqui é baixo a se ter algumas situações, por exemplo, seu pai faleceu e você sustenta sua mãe que está desempregada. Você possui um filho menor de idade ou então você é casado sustentando a sua esposa. Mas qual dos documentos devo apresentar para comprovar a minha situação de arrimo de família? Certidão de falecimento dos seus pais, certidão de nascimento do filho e certidão de casamento. Preciso dos três? Não. Um desses documentos já comprova a sua situação de arrimo de família, no qual você é responsável pelo sustento familiar. Qual o amparo desta situação? Então, regulamento da Lei do Serviço Militar, que é a Lei 4.375, 17 de agosto de 64. No seu artigo 105, fala o seguinte. São dispensados de incorporação os brasileiros da classe convocada. No item 6, fala arrimos de família enquanto durar essa situação. Aonde solicitar a minha dispensa por ser arrimo de família? Você deve procurar a junta do Serviço Militar mais próxima da sua residência. Então, independente de você ter nascido, onde você está morando atualmente, você procure a junta para regularizar a sua situação de arrimo de família e ser dispensado. Caso você não saiba onde fica a sua junta, eu vou colocar no final do nosso vídeo aqui o link no qual basta você acessar esse link, digitar aqui o município que você está morando, pesquisar e vai aparecer os dados da junta mais próxima da sua residência. Informações importantes a serem executadas pelo secretário da junta do Serviço Militar. Quando você chegar na junta do Serviço Militar, será feito o seguinte. O secretário deve orientar o interessado a preencher o requerimento, que é o apêndice síntrico ao anexo S, lá das normas técnicas de funcionamento da junta do Serviço Militar. Esse requerimento é dirigido ao comandante da região militar ou ao chefe do PRM, caso tenha uma delegação de competência. Solicitar cópias de certidão de óbito, nascimento ou casamento ou de outros documentos julgados úteis. Realizar uma análise da documentação. Encaminhar o processo ao PRM, para análise do mérito, deferimento ou indeferimento. E posterior, publicação no boletim regional. No nosso caso aqui em Marabá, é o aditamento ao boletim regional da Sessão do Serviço Militar Regional. Por fim, aqui, na hipótese do processo de arrimo de família ser deferido, o PRM, que é o Posto de Recrutamento e Mobilização, deverá realizar o registro de arrimo no Sermilmob. Vai mandar o evento dele de alistado para arrimo de família e ele vai ser dispensado do Serviço Militar, fazendo jus ao seu CDI, que vai ser entregue na junta do Serviço Militar. Atualmente, não está sendo feito o juramento à bandeira, devido à pandemia do Covid. Ok? Então, por fim, aqui, eu quero apresentar o modelo de requerimento, que está dando onde a gente vai ter que preencher na junta. Esse modelo, ele está disponível em PDF, lá nas normas técnicas para o funcionamento da junta do Serviço Militar. Eu vou colocar o link aqui de acesso na descrição também, para os senhores secretários poderem baixar. Deve ser preenchido pelo próprio cidadão requerente e anexar a documentação comprobatória que já falamos anteriormente. Concluindo, o Serviço Militar é o triunfo completo da democracia, o nivelamento das classes, a escola da ordem, da disciplina, da coesão, o laboratório da dignidade e o patriotismo. Essa é uma frase do nosso patrônio do Serviço Militar, o poeta e escritor Olavo Pilac. Um forte abraço a todos vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu deixo à disposição dos senhores no link de comentários. Fiquem com Deus e um bom dia a todos.